Portanto, a importância de interromper os espaços públicos ou de usar o espaço público para entrar em diálogo direto com a nossa audiência, com as pessoas que passam a interromper a narrativa dominante de como a história é contada e perceber que essa história, embora o monumento tenha sido construído talvez há 200 ou 300 anos atrás, neste preciso momento de contar exatamente a mesma história e repete exatamente a mesma narrativa. Eu acho que o que me interessa muito trabalhar nas minhas obras é um pouco desmembrar ou entender este conceito de repetição e de repetição histórica e como é que esta repetição está intimamente ligada com processos de violência. A gente tem aqui no Brasil um grande expoente do pensamento do espaço urbano, da geografia, dos territórios como um todo, que foi o querido Milton Santos, que escreveu grandes obras a respeito disso. E ele tinha um apontamento que eu acho bem bacana, que inclusive eu acho que aproxima ele da sua figura, já vou explicar porquê, que é o seguinte, ele dizia que ele já tinha sido negro em todos os continentes possíveis e que a experiência de ser negro, ela se mobilizava ou se adaptava de acordo com o território que a gente está ocupando. O Milton Santos tinha uma particularidade que é, apesar, o viés de trabalho dele era diferente do seu e tudo mais, mas ele tinha uma postura que eu acho que se aproxima da sua no sentido de que não tem um marcador explicitamente...